E se... Banguiquei Corgua, Tukikore, Doha Gás. Vamos. Banguiquei Corgua. Banguiquei Corgua. Banguiquei Corgua. Banguiquei Corgua. Banguiquei Corgua. Nós temos mais na frente do México. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, eu vou começar a ouvir a ouvir a ouvir a ouvir a ouvir. Eu vou começar a ouvir a ouvir a ouvir. Eu vou começar a ouvir a ouvir a ouvir. Eu vou começar a ouvir a ouvir a ouvir. Eu vou começar 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 a ouvir a ouvir. Eu vou começar 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 a ouvir. Eu vou começar. Eu vou começar a ouvir. 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 Isamere. Aba, antutura taa. Aliko yeso, piseje, iwe naza taa. Nuguanguiwe, turamu sigano, yes, tarasigarano, uko yeso, alikumena tuwa abazima, niko alikumena vua. Vua sewa pimri. Vua sewa pimri. Nguno kuzuka, niko alikumena vua. Uwapu. Uviva, umumumiri, uvora. Uka zazu ka utakibora. Nuhuwe mumiri, uzazu ka utakibora. Nuhumiri uvgiiza. Nuhumiri uvgiiza. Nuhumiri uvwa mungena yeso, kristo. Awu vanya, mumukungu kuwa mabu, seba pimuye vizeye. Uwonyo mubiri, nuhumiri, nuhumiri, utasannigi yatu. Nyinga ando, ifa. itafite kuragwa, kuiteka, nimimiri yatu, tuwewe tuwezi. Simimiri yi teka, nimimiri pa. aliku, uri yi uo, ye saza mumba, akarema, agachiramo, muri ya mugingu, nuri ya muka, jamurji mana ya bango, nuhumiri, uzazazura, uzabahiteka. Uwonyo mubiri, uwabizela, bose. Uwonyo mubiri, ye saza azazura, haanyuma, nawa, uzaba bakiri ho, baga hinduwa. Mani tufachelelo. Uwewe tuwezi. Tugiri mziri ingirovyo kuzoka. Neno, kwizere, kugiriango tuzazuke, tuzabi mbuto natwe, tuzabi, tuzabi mge, nutegeleje kuzoka. Lekka tuzabi ya, tugiriakese kubiwa, uri ya mubiri kukunaynya, nusanon ayutambuku. Kalibaba pasteli tuzabi. Jövala kalibaba pasteli. Tugiriakese kubiwa kuzoka. oni biha. Tugiriakese kubilake. Tugiriakese kubilake. Tugiriakese kubilake godi duzu. . 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 Mãe e Abraia do Atanã, Mãe e Rê Kutu, Tira, Duturugã. Amém. 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 E aí Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. e a família Muzé Guigre Rafa. Vai nirar o meu Guigre Rafa. A família é a Bia, a família é a Muzê Regis de Nigri Raffi. A família é a Muzê Regis de Nigri Raffi. A família é a Muzê Regis de Nigri Raffi. A família é a Muzê Regis de Nigri Raffi. A família é a Muzê Regis de Nigri Raffi. E a mão esposa vai dizer E a mão esposa vai dizer E a mão esposa vai dizer Amém. 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 Amém.